O adversário entra no campo perdido, salve o mais querido, salve o mais querido O adversário entra no campo perdido, salve o mais querido O adversário entra no campo perdido, salve o mais querido O adversário entra no campo perdido, salve o mais querido O adversário entra no campo perdido, salve o mais querido, salve o mais querido O adversário entra no campo perdido, salve o mais querido